O PT que estava unido com o Lula livre agora está dividido com o Lula solto. Uma parte dos petistas deseja que o ex-presidente saia desde já percorrendo o país, animando os militantes para as eleições municipais. Mas um outro grupo diz que é preciso ter muita calma nessa hora. Afinal de contas, Lula está solto, mas não está completamente livre. Ainda tem uma série de processos, mesmo esse processo do apartamento lá do Guarujá não terminou, ainda falta a decisão do Superior Tribunal de Justiça. E também, quem sabe, se ele continuar condenado, um recurso ainda ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ainda há muita água aí embaixo dessa ponte para que o PT volte a se unir no Lula livre. Agora, quem gostou muito dessa história, da soltura do ex-presidente, foi o grupo bolsonarista. Isso porque agora volta a velha polarização entre os petistas e os bolsonaristas. Ou seja, o velho nós contra eles, que deixa os pré-candidatos de centro aí para 2022 meio isolados e fora da cena principal. Mas, como ainda falta muito tempo para a próxima eleição, vamos acompanhar o que vem por aí e contar tudo para você aqui na Rede Vida de televisão Denise Rotenburg, de Brasília para o Jornal da Vida. Bom fim de semana!